Olá, além dos encontros periódicos no Uruguai com os demais parlamentares dos outros países do bloco, a representação brasileira no parlamento do Mercosul tem encontros semanais aqui no Senado. Para falar sobre essa pauta de trabalho, a gente recebe aqui no programa Argumento o presidente da representação brasileira no Mercosul, o senador Roberto Requião. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor assumiu essa tarefa em meio a um momento em que o governo brasileiro anuncia muitas prioridades de integração de investimentos em infraestrutura, fala-se até da chegada de novos países ao bloco econômico nesse momento de crise internacional. Qual a sua avaliação? Em princípio, na minha opinião, a saída para a nossa economia é o mercado sul-americano, é o Mercosul, é essa unidade de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia. Mas nós estamos hoje com três países só, com quatro países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Paraguai tem impedido até agora a entrada da Venezuela. Você falou nas reuniões mensais. Há 11 meses que não há reunião no Mercosul. Havia um impasse. Nós temos uma desproporção demográfica brutal. Nós temos 200 milhões de habitantes. O Uruguai não tem 3 milhões. O Paraguai tem um número pequeno de habitantes, uma baixa densidade demográfica. Ou seja, se fosse valer essa representação, o Brasil seria muito forte. Até chegarmos a esses números atuais. São 27 deputados estaduais do Brasil e 10 senadores. Daí as representações foram escolhidas. Agora a discussão é sobre o regimento interno, ou seja, o quórum. Como é que se vota? O que é que pode significar uma aprovação ou um veto? Os países pequenos querem ter poder de veto. Agora, se nós estabelecermos quóruns muito rígidos, nada vai funcionar. Porque nós temos que mandar uma vez por mês uma delegação inteira ao Uruguai. Alguns parlamentares não estarão presentes. Nós temos que ter uma flexibilidade maior para que o Pardasul funcione. Nas questões que dizem respeito à soberania e grandes interesses nacionais, eu acredito que os países com representações menores devem se resguardar. Mas para o funcionamento do Mercosul, nós precisamos de uma facilidade maior para aprovação de matérias. Ora, o Mercosul é consultivo. O Pardasul hoje é consultivo. Nós não temos grande influência, a não ser a influência pela representatividade dos parlamentares. Nós estamos começando um projeto. E a minha tarefa é jogar pesado para que esse projeto se implante definitivamente. Nós temos regimes presidenciais. O senhor falou assim, em alguns projetos estratégicos, esses países menores têm que se resguardar. A gente gostaria de saber que projetos são esses e que tipo de... E dizem respeito à sua economia, se der uma maioria absoluta para o Brasil, não precisa ter Mercosul. Nós teremos 74 representantes, os outros países terão um número muito pequeno de representantes. Se fossem representações proporcionais à população, a economia do Brasil hoje é 55% da economia da América Latina. Tirando o México, da América do Sul inteira. Então, a desproporção é muito grande. O PIB do Uruguai é 34 bilhões de reais. O PIB do Paraguai deve ser 15 ou 16 bilhões de reais. Nós temos um PIB do meu estado no Paraná, que deve ser 240 bilhões de reais. Então, se veja a desproporção desse processo. Agora, nós precisamos é viabilizar a integração. O princípio é o seguinte, não adianta ter o vizinho pobre. Nós não vamos viver bem com o Paraguai em dificuldade e com o Uruguai em dificuldade. O Mercosul tem que estar imbuído de uma visão de cidadania sul-americana e de fraternidade. É esta orientação que estamos dando à comissão. Mas, por outro lado, hoje somos um organismo consultivo, muito pouco considerado pelos executivos até agora. Senador, e nesses encontros semanais que se dão aqui dos parlamentares que compõem a representação brasileira no Parlamento do Mercosul, como é que essa pauta de fortalecimento cidadão desse corpo... Não, daí a pauta não é só de fortalecimento do cidadão. Nós somos uma comissão mista do Senado e da Câmara. E nós fazemos a análise de todos os tratados que o governo federal e a aprovação e o encaminhamento de todos os tratados e todos os convênios do governo federal com países do Cone Sul. Então, a nossa função é uma função burocrática, administrativa, interna do Parlamento brasileiro. E lá fora, aí sim, somos parlamentares do Parlamento Sul. E nós não somos parlamentares do Brasil. Nós somos eleitos no Brasil para defender a ideia do Parlamento Sul-Americano.